Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou Vanessa Brege, hoje com a abertura do pedido, tá gente? Eu não vou falar caixa, porque isso daqui, ó, eu sempre explico que o pessoal da distribuidora aqui da Zona Leste de São Paulo, eles não trazem caixa, eles trazem, assim, sacola. Sacola tá bem pesada, o pedido eu vou mostrar aqui, ó, pra vocês, deu quase mil reais, ó, 909 reais, um pedido bem grande, tem muita coisa aqui dentro. Então, eu vou abrir junto com vocês, tinha vindo aqui com dois nós, mas eu já tirei um, pra facilitar, porque eu com uma mão só, eu não funciono. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, já dobrar, aí já vou mostrando tudo pra vocês, e antes, quero pedir a sua ajuda aí, se você não for ainda inscrito no canal, vai lá, se inscreve, vai ajudar bastante, gente. Se gostar do conteúdo, ativa o sininho para não perder nada, e já deixa aí embaixo o seu like, tá bom? E aqui, aproveitando, gente, só pra explicar, esse pedido aqui é do mês de agosto, normalmente os pedidos são passados até o dia 25, e eles fazem a entrega no começo do mês, entre o dia 2 até o dia 5. Só que esse mês chegou antes, chegou antes do mês acabar, dia 30 já fizeram aqui a entrega, foi muito rápido, e aí eu já vim gravar pra mostrar pra vocês, porque lá embaixo, se eu não me engano, estão os catálogos novos. Então, depois vou mostrar os catálogos novos pra vocês, tá bom? Então, o catálogo de abelha-rainha é trimestral, de odorata também, eu não tô com o da abelha-rainha aqui, mas da odorata, ó, é julho, agosto e setembro, e a mesma coisa da abelha-rainha, então é julho, agosto e setembro, tá? Então, esse catálogo ainda é válido por mais o mês de setembro, assim como o da abelha-rainha, e depois o próximo deve ser outubro, novembro e dezembro, tá? Porque é sempre trimestral. Então, vamos lá ver o que veio, começando aqui por um talco perfumado, cheirinho, meu cheirinho, da abelha-rainha, aqui tem, deixa eu pegar aqui os dois logos, que é o cero de vitamina, deixa eu virar pra cá, ó, cero 1 concentrado com ácido hialurônico, vitamina C e E, esse cero é maravilhoso, pra quem tem, inclusive, pele, aí, é, oleosa, pode usar tranquilamente, tá? É um cero antioxidante. Aqui a gente tem creme facial clareador, rosa tive, que é um, com rosa mosqueta, maravilhoso esse creme, tá? Pra quem tem manchas, a rosa mosqueta por si só já é um componente aí que ajuda a clarear, né? Aqui a gente tem da Odorata, um perfume que é o Zenith Rusk masculino, tá? Gente, vale muito a pena, são 100ml de fragrância aí, uma colônia, um preço bem legal, se eu não me engano, é 49 reais, gente, hoje em dia, pra você comprar um perfume com qualidade por 49 reais é difícil, né? Então, a Odorata tem qualidade muito boa aí nos perfumes deles. O Marco Gamer, que é uma colônia juvenil, é um kit, inclusive, né? A pessoa pediu, aqui tem o gel para cabelo, ó, da linha Marco Gamer, e daqui a pouco a gente acha aqui que tem também o desodorante, deve estar perdidinho aqui no meio, a gente já acha já. Aqui a máscara capilar ativador de crescimento para os cabelos, aqui vocês vão ver vários desses daqui, ó, peeling de cristal, que esse daqui, inclusive, pra quem é da... Na nossa Santa Beleza, já vai ter aí um spoiler, porque eu pedi pra ir na caixinha de setembro, então vai ter muitos aqui, eu já vou até tirando depois, pra não ficar tão cansativos, porque vai ter mais ou menos uns 15 aqui deles. Aí, aqui, a gente tem o creme para as mãos, da linha Renovil, preventivo às rugas, que não adianta só cuidar do rosto, tem que cuidar do colo e das mãos também, que entregam muita idade, né? Esse kit, gente, eu já falei na... porque ele é lançamento aí, né, da Abelha Rainha, e ele é maravilhoso, ele veio, na verdade, na campanha anterior, e nessa campanha ele tá na promoção, com metade do preço, É um amolecedor para a rachadura dos pés, e aqui, ó, o fluido selador. Então, pra quem trabalha aí com manicure, pedicure, pra fazer spa dos pés, gente, né, aquele que usa a espátula pra tirar as colosidades, é maravilhoso esses produtos. Vale a pena o investimento, viu? Fica aí a dica. Aqui, ó, já vou passar, que é mais um peeling. Peeling eu vou passando, pra gente não se estender. Creme reconstrutor, com ácido hialurônico, esse daqui pra 60+, ó. A Renovil, tá? Ela é aí que vai competir com a Cronos e com a Renew, né, da linha de antidade, ó. Mais um, 60+, aqui um fluido anti-micose, também vai ter outros dele por aí. Tava na promoção, levando três, saia mais em conta. Aqui, o removedor de calos, também da linha Dermopés. A linha Dermopés faz muito sucesso, gente. Ó, a milagre dos pés, inclusive, usado pela seleção brasileira, tá? Tanto a linha Dermopés, quanto a linha de sebo de carneiro, tá? Então, seleção brasileira aí de futebol. Renovil C. Gente, esse daqui é a espuma ou sabonete facial em gel. Inclusive, se eu não me engano, eu sei se é um ou dois desses, vai lá pra Pernambuco. Minha cliente, a Jéssica, pediu, ó. Se eu vai sair daqui de São Paulo pra ir lá pra Pernambuco, porque ela não encontrou alguém que estivesse fazendo a venda lá em Pernambuco. Ela pediu pra mim pra ir junto com a caixinha dela. Mais um talco perfumado, esse é o de lavanda. Maravilhoso o cheiro desse talco. Rosa, tive aqui mais um creme facial clareador. Aqui é a máscara, diferente do creme, a máscara é aquela que você passa e deixa, depois retira. Temos aqui mais Dermopés, esse daqui é o pote grande. É só de 230 gramas, e é o azul que hidrata e restaura. Mais um do azul, hidrata e restaura. Aqui da Odorata, o óleo multifuncional para cabelo e corpo, tá? Que é aquele com um toque seco, da linha do TSFM, que é uma linha de colônia. E aí lançou o óleo. Depois eu vou contar pra vocês esse óleo que eu pedi pra experimentar. Esse é meu. Então aqui mais peeling, cristal. Aí aqui a gente tem o Renovir o Cero Preenchedor. Esse daqui, gente, é pra área dos olhos e lábios. Ele tem aquela pontinha de metal com ácido hialurônico, pantenol. Ele é ótimo pra quem tem olheiras, tá? Pra ajudar aí a minimizar as olheiras. Peraí, deixa eu focar, que tá desfocando. Então é excelente esse produto. Eu gosto muito, gente. Não é porque eu vendo, não. Porque eu sou consumidora de muitos produtos da Abelha Rainha. Eu falo, são maravilhosos. Creme facial anti-rugas com colágeno. Aqui a gente tem o hidratante anti-estrias com óleo de rosa mosqueta. Rosa mosqueta é simplesmente maravilhoso. Esse daqui eu vou passando, gente, que é o peeling, tá? Tudo peeling. Aqui eu tenho uma miniatura do perfume Poesia da Odorata. Esse perfume, gente, quem conhece aí o... Ai, agora me fugiu o nome. É o... Ai, da Givenchy. Olha só, gente. Esqueci o nome, mas depois vou deixar aqui embaixo pra vocês. Ele é muito, muito parecido com esse perfume da Givenchy. Vale a pena. Aqui eu tenho mais dois protetores da Odorata. Que é o Stick. Que fez muito sucesso esses protetores. Aqui a loção para clarear e suavizar olheiras. Aqui o creme clareador de dia com FPS. 15. Aqui tem o com FPS 70. Olha a diferença, tá, gente? Aquele lá tem 15, esse daqui tem 70. Então, pra ajudar a potencializar e a proteção no dia a dia. Esse é um creme firmador para os seios. Tem muita coisa, né? Aqui o do kit lá do Marco. Esse é o desodorante Rolon. Aí aqui a gente tem mais um produtinho de dermatite de 230 gramas. Aqui é um creme anti-inchaço, que é lançamento também, ó. Ação drenante, ó. Auxilia na redução do inchaço corporal. Aqui a gente vai ter o Cero Restauração Mel e Cenoura, que tem proteção térmica para cabelos. Aqui mais um antimicose. Aqui mais um creme. Olha a máscara. Peraí, deixa eu estar desfocando, gente. É o creme facial. Mais um creme facial. Mais um creme facial. E dá-lhe creme facial. Esse da linha de rosa mosqueta é muito bom. Aí aqui a gente tem a Alecrim Lavanda, que também é lançamento creme hidratante da linha... Ai, como é o nome dessa linha? Todo Cuidado Mais. Que é também para concorrer aí com os hidratantes das marcas conhecidas, né? Que é o Todo Dia, da Natura e os outros, né? Da Boticário e etc. Aqui mais um Dermotest. Estava na promoção. Você tem que tirar que é um peeling. Aqui a gente tem... Peraí, gente. Que eu não estou conseguindo enxergar aqui. É o óleo. Esse daqui é um óleo de 15 ervas, que é a Antiqueda. Opa, que agora está chegando para o final aqui. Fechou. Ó, o catálogo novo está ali embaixo. Vem? Aqui a gente tem Brisa Suave, um Body Splash de rosas. Tem produto ainda aqui, hein? Aqui a gente tem o creme dental em gel, aloe vera e própolis. Eu ainda não experimentei esse creme dental, gente. Já vendi alguns, mas não experimentei. Aqui o da linha Baba de Caracol. Esse é o creme facial clareador. Esse daqui é o olhinho para rosto e pescoço. Ó, cola e face, né? Da Rosative. Colo de rosa mosqueta. Sabonete íntimo. Estou colocando tudo aqui do lado. Mais um Renovil. Esse daqui 60 mais também. Aí aqui, gente, está todos os batons. Ó, aqui veio... Ó, tem um, dois, três, quatro batons aqui. Eu não vou abrir, que eu não vou conseguir abrir para mostrar para vocês com uma mão só. Aí aqui, a gente tem mais um óleo de 15 ervas. Vamos lá. Renovil. Aqui mais um sabonete facial. Aqui mais um kit também da Demopest e removedor de calos. Aqui também mais um fluido antimicose. Mais um serum para cabelos. E aqui, esse é o hálito fresco, carvão ativado, ó. Peraí, vamos ver. Tem mais produtinho aqui do lado. Aqui mais um peeling. Viaja peeling. Ó, vou entrar aqui dentro da sacola para nós ver. E aqui tem mais um. Aqui é o sabonete facial com ação esfoliante, também da Baba de Caracol. Esse sabonete esfoliante, eu ainda não testei. Quero testar também. E acho que é só. Acho que agora aqui acabou. Vou tirar aqui os catálogos. Tem bastante catálogo que eu pedi. Ó, o Dorata. Então, vamos lá. O Dorata, novo visual aqui na capa, que é das bases de unha. Tá? Vou mostrar depois tudo para vocês. Ai, já tem uma coisa ali que eu amei. Vou voltar. Vou voltar aqui. Peraí, peraí. Cobertura para sua maquiagem com FPS 70. Ai, gente, gente. Para tudo, ó. Depois vou mostrar para vocês, tá? Lançamento, ó. Filtro solar em pó compacto. Ai, amei. Que tudo. Só que é pó compacto, ó. Não é... É sem cor. É sem cor. Nossa, arrasou. É com cor. Não, é com cor. Ó a pessoa. Já dando spoiler aqui do catálogo, gente. Então, tem três cores, ó. Pele clara, pele média e pele morena. Adorei, gente. Depois do estique, ó. Veio aí o pó. Para deixar na bolsa. Verãozão chegando. FPS 70, ó. Com ácido hialurônico. Adorei, adorei. Depois eu vim mostrar a revista todinha para vocês, tá? E vamos ver aqui, lançamento também, que vai vir aqui da abelha rainha. Perfume na capa. Opa, opa, opa. Abelha rainha, ó. Como eu falei para vocês, outubro, novembro e dezembro. Uma fragrância viciante, envolvente. Traz todo o brilho e glamour para te deixar irresistível. E o nome é irresistível. Gostei da embalagem. E aqui, gente, campeões de vendas. Já tem ali, ó, Natal, né? Então, depois eu vim mostrar. Vou filmar para vocês todo o catálogo, tá bom, gente? Olha aqui, ó, lançamento, novo visual. Ai, adorei. Depois eu vim mostrar tudinho para vocês, tá? E é isso, pessoal. Ficou aqui um monte de produto aqui. Opa. Aqui, ó. Para poder mostrar aí para vocês tudo. Ah, esse daqui eu passei, ó, nem vi que esse daqui era outro produto, ó. Acho que eu achei que era o peeling e passei junto. É um creme para aumentar seios e bumbum, ó. Corpore, que é lançamento também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou até aqui, meu muito obrigado. E em breve eu passo aí para vocês aí o vídeo mostrando todos os catálogos aí da Odorata e a Abelha Rainha. Tudo que é lançamento, tá bom? Um grande beijo para todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.